Você não pode depender desse objeto, desse instrumento, certo? Para ouvir o som que virá. Você tem que, no geral, ter o som para projetar no instrumento o som que vem, tá? Quando você trabalha dessa forma, você, cada vez mais, vai ter uma percepção muito mais evoluída. Todo mundo, quando olha aqui e vê um piano aqui atrás, imagina, ali a gente toca piano pra caramba. Toca um pouquinho, mas não é nada demais e o que eu sei, harmonicamente falando, não foi desenvolvido ali. Foi aqui, no instrumento, tá? Então, uma prática que eu sempre recomendo para os meus alunos, por exemplo, é a questão de você tocar uma nota e cantar. Você ter essa prática de tocar uma nota, um exemplo. Então, você ter essa prática, por exemplo, de tocar e cantar, cantar e tocar, certo? Eu estou invertendo de propósito. É porque, realmente, você praticar as duas coisas é muito importante para que você crie um reflexo de ouvir um som. Um exemplo. Quando eu imagino o som na minha cabeça, eu já imagino ele aqui e ele soa para mim no instrumento. Por quê, Elias? Você nasceu com isso? Não, não nasci com isso, não. Eu pratiquei. Eu pratiquei justamente como eu estou falando aqui para vocês. Eu tocava uma nota. Tipo, tocava uma nota e cantava. Tocava uma nota e cantava. Fiz muito isso. Após praticar isso bastante, eu comecei a fazer o caminho inverso. Ou, às vezes, no meio do exercício, ao invés de tocar uma nota, eu cantava. Então, essa questão de você ter o som das notas na sua cabeça é algo muito importante. Você fazer essa prática, certo? Tocar, cantar, tocar, cantar, cantar, tocar, cantar, tocar, tocar, cantar. Faça isso o máximo de vezes possível. Com o tempo, você vai ter essa resposta automática de ouvir o som antes de ele ser reproduzido. Isso é muito importante. Você saber o que vai soar antes de soar.